E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma dúvida que é recorrente sobre o Shell, sobre o BESH especificamente, que é a expansão dos parâmetros especiais arroba e asterisco. Esses dois símbolos, eles vão entrar em várias outras situações basicamente com o mesmo comportamento. Mas tudo começa com o entendimento de como eles expandem na forma de parâmetros especiais. Mas antes da gente começar, eu preciso lembrar você que até o dia 3 de junho estão abertas as inscrições do nosso próximo curso, o curso básico de programação do BESH, onde nós vamos passar um mês aprendendo a criar programas, a criar scripts com o BESH. Esse é um curso bastante acessível e você pode ter mais informações sobre a nossa proposta lá em blauaraújo.com barra CBPS. Também quero lembrar que aqui o nosso trabalho depende muito do seu apoio e aqui estão as formas pelas quais você pode colaborar comigo aí para a continuidade do meu trabalho. E você pode fazer isso por Pix, pelo PicPay ou então fazer um apoio regular ali pelo Apoia-se. Você decide sempre de acordo com a sua possibilidade, da sua vontade, como eu sempre digo, se você quiser e puder, não se esqueça do cafezinho do Tio Blau. Tá certo? Bom, vamos ao que interessa. O problema é o seguinte, a maioria de nós que acompanha, que já trabalha com o Shell há algum tempo, sabe que existem dois parâmetros especiais. Mas o que são parâmetros especiais? Bom, o Shell recebe argumentos pela linha de comando ou então dentro do seu script uma função também receberá argumentos e esses argumentos serão passados para a função ou para o seu script na forma de parâmetros. Parâmetros são dados eventualmente armazenados ou associados, como eu prefiro dizer, a uma variável e é o próprio Shell que vai se encarregar de definir essas variáveis. Nós não vamos fazer nada para que elas passem a existir. E uma característica interessante das variáveis associadas aos parâmetros é que elas possuem nomes que, em tese, seriam nomes proibidos para aquelas variáveis que nós mesmos criamos. Entre elas, existem duas muito especiais, que é a variável arroba e a variável asterisco. Tanto uma quanto outra expandem todos os argumentos passados para uma função ou para o script na linha do comando. Então, se eu faço meu script, vou apenas escrever aqui, meu script. Aí eu passo banana, laranja e abacate. Eu não preciso doer, né? É só abacate. Veja só, meu script é o nome do programa que eu estou invocando, o script que eu estou invocando pela linha de comando. Tudo que vem depois é argumento. Então, eu tenho aqui nesta linha três argumentos. Esses três argumentos serão recebidos pelo script, que na verdade é uma seção do Shell, portanto faz todo sentido que esses argumentos transformem-se em parâmetros de execução do Shell da seção iniciada pelo nosso script e lá dentro eles possam ser disponibilizados para o meu uso. Eu que vou escrever o código. Então, o que vai acontecer é que cada um desses argumentos vai ficar associado a um parâmetro especial. Por exemplo, banana... Deixa eu só colocar uma cerquilha aqui na frente. Banana vai ser associado a uma variável cujo nome é 1 e que a gente expande com cifrão. Então, é cifrão 1, é o primeiro argumento da linha do comando ou passado para uma função. Laranja é o segundo que aparece e, portanto, é o segundo argumento ou o segundo parâmetro disponibilizado para a gente. E abacate aparece em terceiro na linha do comando, poderia ser também na chamada de uma função, e vai receber o nome 3, que a gente expande com o cifrão na frente. Bom, cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3 são as expansões daquilo que a gente chama de parâmetros posicionais. Por que são posicionais? Porque dependem da ordem, da posição em que os argumentos aparecem na hora da invocação do script ou da função. Muito bem. Agora, isso é uma exibição individual, ou seja, uma expansão individual daquilo que ficou associado... Daquilo que ficou associado aos três parâmetros posicionais. Se eu quiser ver todos ao mesmo tempo, se eu quiser expandir todos ao mesmo tempo, eu posso fazer isso expandindo ou com... Aqui cifrão para expandir, é claro, né? Ou com o arroba, ou então com o asterisco. Ambos parâmetros especiais que vão expandir todos os argumentos passados para o nosso script ou para a nossa função. Mas a dúvida acontece pelo seguinte. Quando eu faço a expansão, e aí eu não vou usar nenhum script, eu vou usar o comando 7, que me permite definir parâmetros para a minha seção, diretamente aqui na linha do comando, sem eu precisar criar um script nenhum. Eu vou repetir aqui, banana, laranja, abacate. Executando essa linha aqui, o 7 com o traço, traço e os argumentos que eu estou passando para a minha seção do shell, a seção em que eu estou trabalhando aqui no terminal, vai fazer com que aqueles parâmetros especiais estejam à minha disposição e eu possa expandi-los. A gente já viu como expande, eu só vou mostrar agora como exibir o que foi expandido. Então, eco, se eu pegar aqui o cifrão 2, que é o segundo argumento que eu passei para a seção, eu vou ver laranja, né? Então, aqui vai expandir laranja e o eco vai exibir essa palavra que foi expandida na linha de comando. E aí eu vejo laranja. Bom, isso individualmente, mas se eu expandir todos ao mesmo tempo? Vou fazer aqui com arroba, está lá, três palavras foram expandidas, banana, laranja e abacate. E eu posso fazer também com um asterisco, expandindo o asterisco. Está lá também, banana, laranja e abacate. Agora, qual é a diferença? Como eu percebo a diferença entre as duas expansões? Não há diferença. Esse é o ponto. Quando é feito dessa forma, o que eu tenho é uma lista de palavras separadas por espaço. Nada além disso. Agora, quando eu coloco aspas, é que eu vou ver a diferença. Então, vou fazer aqui. Expandir o arroba. Não vi diferença nenhuma. E vou expandir o asterisco. Também não vi diferença nenhuma. Algumas, algo está acontecendo, mas a gente não está vendo pela forma de exibição dessas palavras expandidas. Então, em vez de usar o echo, eu vou usar o printf, porque o printf me permite formatar cada um desses argumentos expandidos, incluindo, por exemplo, que é o que me interessa, uma quebra de linha depois de cada um deles. Então, em vez do echo, eu vou fazer assim, ó, printf, e aí eu vou definir o formato, ó, percentual s, barra n, né? Ou seja, a palavra que for expandida, ou cada uma das palavras que for passada como argumento por printf, seguida de uma quebra de linha. Então, vai ser incluída uma quebra de linha depois de cada palavra expandida. E eu vou expandir o arroba, por exemplo, sem aspas. Está lá, banana, laranja e abacate. Vou expandir o asterisco sem aspas. Mesma coisa. Agora, eu vou expandir o arroba entre aspas. Não mudou nada. E se eu colocar agora o asterisco entre aspas, obviamente o que vai acontecer é que eu vou ter apenas uma palavra. Como assim uma palavra, Blau? Eu estou vendo ali, banana, laranja e abacate. Apesar da posição não estar muito boa, eu vou fazer de novo aqui esse último, ó. Banana, laranja e abacate são três palavras. Não. Eu estou falando palavras no sentido da forma como o Best enxerga essas coisas. Uma palavra para o Best é uma sequência contínua de caracteres que não é interrompida por operadores do Shell. Por símbolos que o Shell considera especiais e que são capazes de separar, aí sim, palavras. No caso, esse caractere especial que separaria essas palavras seria o espaço. Mas, da forma que foi expandido, nem os espaços são mais caracteres especiais para o Shell. Por que não? Porque está entre aspas. E as aspas removem as características, os poderes especiais de certos caracteres do Shell. Então, é por isso que eu sei que ali só tem uma palavra. Eu sei que aqueles espaços não são mais operadores de separação de palavras. Não são mais caracteres usados para separar palavras. Mas, no caso do arroba, que continuou tendo o mesmo comportamento, tendo três palavras. Bom, para entender o arroba, a gente vai precisar modificar um pouco o exemplo. Então, eu vou fazer o sete novamente, traço, traço, para passar outro conjunto de argumentos, para que vai deixar isso bem claro. Os argumentos serão os caracteres A, B, entre aspas, eu vou colocar C, D e, finalmente, a letra I. Está lá. Esses são os argumentos que eu estou passando para a minha sessão atual do Shell, a sessão que está rodando no meu terminal. Agora, observe. Quantas palavras, no sentido do Shell, no sentido do Bash, eu tenho aqui? Vamos contar. A, uma palavra. B, duas palavras. C é uma terceira palavra? Não, porque C e D estão entre aspas. E as aspas, eu acabei de dizer, removem os poderes especiais dos caracteres especiais do Shell. E, no caso, o operador da separação aqui, ou o caractere de separação, o espaço, deixa de ser um espaço separador, deixa de ser um espaço operador. Metacaractere. Chame como você quiser. O importante é que aqui, ele é um caractere espaço normal. É exatamente um caractere da tabela XI, sem importância nenhuma para o Shell. Então, aqui, delimitados pelas aspas, eu tenho três caracteres que formam uma palavra. Ok? Então, eu tenho três até aqui e, finalmente, o E é uma quarta palavra. Eu posso comprovar essa quantidade expandindo outro parâmetro especial do Shell, que é a cerquilha. Então, veja, ó, eco da expansão da cerquilha. Eu tenho o número quatro. Quatro argumentos foram passados para a minha sessão, ou quatro parâmetros estão disponíveis na minha sessão para eu utilizar, para eu poder expandir valores. Resolvida essa parte, vamos repetir o exemplo do printf, da expansão do arroba, sem aspas. Olha lá. Sem aspas, o que aconteceu é que houve a expansão, e eu posso demonstrar isso fazendo ctrl alt e, para ver o que foi expandido. Foi expandido isso aqui, essa sequência de caracteres. A, B, C, D, E. E o printf vai botar uma quebra de linha depois de cada uma dessas palavras aqui. Palavras? É, são palavras. Porque eu tenho caracteres separados por espaços. Então, cada caracter separado por espaço está aqui também, do ponto de vista do best, será uma palavra. Então, aqui, ó, é óbvio que eu, aqui no caso não, porque eu tirei o barra N ali e foi expandido também. Mas vou fazer aqui de novo, ó. Está lá, direitinho. Está certo? A, B, C, D, E. Agora, vamos expandir isso. Eu vou repetir aqui. Opa, desculpe. Eu vou repetir aqui sem as aspas, para a gente ver o que acontece. E agora eu vou colocar as aspas. E está lá. Dessa forma, a palavra C, espaço D, que é uma palavra só, foi mantida da forma que ela foi definida. Ela foi definida como uma palavra só. Então, nessa expansão, as palavras ou as regras de aplicação das citações, das aspas, da barra invertida, né, que é o carácter de escape, as regras de escape, de uma forma geral, são mantidas, são obedecidas. E a gente tem as palavras da forma como elas foram definidas. Maravilha. Então, um, dois, três, quatro, está mantido. Nesse caso, da expansão do arroba, entre aspas, eu tenho essa característica. Agora, a expansão do asterisco sem aspas é igual ao do arroba sem aspas, mas quando eu aplico aspas, o que acontece aqui é uma coisa que parece óbvia. Ora, o asterisco expandiu tudo, toda aquela lista, ABCDE, só que isso tudo está entre aspas. Então, é uma palavra só, tá? ABCDE, é uma palavra só e por isso que o printf só colocou uma quebra de linha depois desse conjunto, dessa palavra só. Só que vai um pouco mais além a característica do asterisco e isso eu nunca cometei em curso. Eu incluí na apostila do curso de interfaces para scripts em shell, escrevi de uma forma meio relaxadona, num primeiro momento, juntando os dois e ficou meio obscura a ideia que eu queria passar. E conversando com um colega aí, o nosso amigo Romeu, que colabora bastante com o nosso conteúdo, eu resolvi reescrever esse trecho para deixar mais claro o que acontece com o asterisco especificamente. Pela definição do manual, o que está acontecendo aqui é que, entre aspas, o asterisco expande tudo como uma palavra só, só que todos os argumentos são, vamos dizer assim, unidos, são colados pelo primeiro carácter que estiver definido na variável especial, IFS. IFS é uma variável que define para o shell quais serão os caracteres utilizados para o que? Separar palavras. Por padrão, apenas por padrão, esses caracteres serão o espaço, a tabulação e a quebra de linha, nessa ordem. O primeiro carácter definido em IFS, portanto, é espaço. Por isso é que nós temos espaços separando A, B, C, D, E. Mas e se eu mudar o IFS e colocar que o carácter que vai separar as palavras dessa expansão será o traço, por exemplo? Então, a partir de agora, o carácter traço vai ser o carácter separador. Então, veja o que vai acontecer quando eu expandir o asterisco entre aspas. Olha lá o que aconteceu e observe o que eu falei. A separação, o carácter que vai separar as palavras. Então, eu mesmo já disse isso simplificando e outros aí também dizem simplificando, porque é natural, é fácil de entender dessa forma. Mas a gente sempre fala, ah, o asterisco ele não respeita a separação de palavras. Pelo contrário, ele respeita, só que ele usa por padrão, o primeiro carácter definido na variável especial IFS. E esse carácter é espaço. Então, é óbvio que a gente vai visualizar a coisa como se não tivesse respeitado nenhuma separação de palavras. Mas respeita. E olha a prova aqui. C e D são uma palavra só. Cadê o traço entre C e D? Não existe. Não existe porque é uma palavra só contendo os caracteres C, espaço e D. Esse espaço não é carácter de separação do Shell. Entendeu a diferença das coisas? Então, ó, o asterisco também respeita a separação de palavras. O problema que ele usa para a exibição, na hora de expandir, o carácter, o primeiro carácter da variável especial IFS para exibir essa expansão, para compor a sequência de caracteres que será utilizada na expansão. Então, essa de fato é a grande diferença entre o arroba e o asterisco. Relembrando, o arroba, ele, entre aspas, ele expande as palavras separadamente. Vamos fazer aqui a expansão do arroba agora, ó. Só para comprovar. Eu vou expandir o arroba. Lembra que nós mudamos o IFS, ó. O IFS não afetou aqui. E aí entra um outro detalhe, que o arroba, ele é basicamente implementado na forma de um vetor. Isso é um outro assunto, mas só para não deixar a informação no ar, um vetor nada mais é do que uma lista indexada de palavras. Você define isso no Shell colocando essas palavras, associando, é claro, ao nome de uma variável, um conjunto, uma lista de palavras entre parênteses. Então, é a forma mais simples de criar um vetor desse tipo que a gente está falando aqui. E o arroba, ele é basicamente implementado como um vetor. Se você escrever um script aí, tentar expandir arroba, entre aspas, para fazer uma atribuição a uma variável dentro do seu script, e se você passar isso pelo ShellCheck, que é o linter de scripts em Shell, você vai ver que o linter, o ShellCheck, vai reclamar do fato de você estar atribuindo um vetor a um nome de uma variável escalar. Vai apresentar esse aviso. Ele não vai dar erro. O Shell não vai parar por causa disso. Mas o linter, o ShellCheck, vai fazer essa advertência. E é uma advertência importante. Então, aqui está a causa, porque a implementação do arroba é na forma de um vetor. Já o asterisco não causa esse problema, porque independente dele obedecer, dele respeitar ou não a separação de palavras, o resultado final será uma string, será uma sequência de caracteres. E isso não é visto necessariamente como um vetor. Na verdade, a gente pode até afirmar que essa expansão pode ser associada a uma variável escalar. Aquela variável normal que você aponta apenas para um valor. Mas é o caso. Então, é uma palavra só, no final das contas, que você tem. Então, não é um vetor e não vai ter problema. Por isso que o ShellCheck também vai sugerir que você utilize o asterisco em vez do arroba nessa expansão. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu só vou fazer um pequeno resumo. Então, para não esquecer, sem aspas, não há diferença nenhuma da expansão do arroba para o asterisco. Aliás, deixa eu até refazer aqui o meu IFS, para poder demonstrar direitinho. Então, como é que a gente pode refazer esse IFS? Eu já sei que é espaço, tabulação e quebra de linha. Então, eu vou usar essa outra regra de citação, que é a expansão de caracteres ANSI e C, para colocar aqui, espaço, tabulação e quebra de linha. Agora, meu IFS está restaurado. E agora, expandindo aqui, agora sim, o arroba sem aspas e o asterisco, cadê o asterisco, sem aspas, eu tenho ali apenas as palavras, segundo elas foram vistas pelo printf. Na hora de fazer a expansão ali do arroba e tal, eu tenho apenas os caracteres separados por espaços e esses espaços serão espaços separadores de palavras. Por quê? É o primeiro caractere aqui do IFS. Bom, aí, se eu colocar a expansão do arroba agora, entre aspas, a característica aqui é entre aspas, o arroba vai manter a separação original das palavras. Aí, CD é uma palavra só, como nós já vimos. E, com o asterisco, você tem uma palavra só como resultado. Aí, não importa a separação. Não importa até a página 2, porque pode ser muito interessante você alterar, de repente, o IFS. Aí, eu vou voltar o IFS para o nosso caso do teste. E vou colocar aqui, sei lá, traço novamente, para deixar claro o que vai acontecer. E expandir novamente o asterisco entre aspas. E eu tenho lá esse caractere, o primeiro caractere da variável especial IFS, utilizado para unir as palavras que foram expandidas. Não é só por causa das aspas que vai virar uma palavra só. A cola, o que vai estar entre as palavras, depende muito do que está no IFS. E esse IFS, eu não gosto de mexer, eu sempre que eu me vejo numa situação onde eu preciso pensar melhor nos separadores, a última coisa que eu recorro é a alteração do IFS. Não é errado, não é ruim, mas eu tenho para mim que existem coisas, outras formas que podem ser mais interessantes. Mas, isso é outro assunto, eu não quero esticar muito esse vídeo, que já está meio longo. E o importante aqui é que você tem ele à disposição, você pode fazer esse tipo de alteração. E com isso, obter resultados interessantes, exercitar a sua engenhosidade para solucionar problemas em Shell. Então, olha, mais uma vez, obrigado pela paciência e pela audiência. Eu espero que essa dica tenha sido realmente interessante, porque eu não vejo muito por aí também. Eu achei que valeria a pena compartilhar com vocês, fora dos cursos. E a gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.